O sol já ia distante, rastro de luz errante, nas águas do meu Amazonas. Encrespadas pelo vento, rebojo do meu sentimento, saudades de Paritins. Saudades de Paritins, saudades de Paritins. Rebojo do meu sentimento, saudades de Paritins, saudades de Paritins. O tempo de trapixi afiscar o destino na curva do rio. O tempo de trapixi afiscar o destino na curva do rio. É navegar a sorte, levando no peito o porto de onde partiu. De onde partiu? A voz calada, profundeza dos olhos meus. É correnteza que me guia, caprichoso voltarei um dia. A voz calada, profundeza dos olhos meus. É correnteza que me guia, caprichoso voltarei. O tempo de trapixi afiscar o destino na curva do rio. O tempo de trapixi afiscar o destino na curva do rio. O sol já ia distante, rastro de luz errante, nas águas do meu Amazonas. Negra espadas pelo vento, repoujo do meu sentimento, saudades de Paritins. Saudades de Paritins, saudades de Paritins, saudades de Paritins. Repoujo do meu sentimento, saudades de Paritins, saudades de Paritins. O tempo de trapixi afiscar o destino na curva do rio. O tempo de trapixi afiscar o destino na curva do rio. É navegar a sorte, levando no peito o corpo. De onde partiu, de onde partiu? A voz calada, profundeza dos olhos meus. É correnteza que me guia, caprichoso voltarei um dia. O tempo de trapixi afiscar o destino na curva do rio. Eu vou voltar. O tempo de trapixi afiscar o destino na curva do rio. Caprichoso voltarei um dia. O tempo de trapixi afiscar o destino na curva do rio. Eu vou voltar. O tempo de trapixi afiscar o destino na curva do rio. Caprichoso voltarei um dia. O tempo de trapixi afiscar o destino na curva do rio. Caprichoso voltarei um dia